Vambora Tá todo mundo fazendo centelha Zewluck tem quantos anos? Ahn... Sete Faz mestre das lambdas Vou fazer, vou fazer, vou fazer Pois é, beleza? E aí, Shiban? Oi, tudo bom, meu lindo? Salve, Zewluck, salva Salva Você já está morto Só não percebeu ainda Você já está morto Só não morreu ainda Como você faz stream em dois lugares? Eu tenho dois PCs, um em cada live Brincadeira, brincadeira Opa, não leva a sério não Tô só brincando É... Metamorf de novo? Não, nem a pau, velho Olha o que eles tinham perguntado pra mim Eu esqueci Falei aí, galera do MC Tattoo Galera aí, que dorme na caverna, pô Como é que vocês estão? Desafia a ascensão de Noxus E probe seu próprio sangue Suave, suave, suave Você faz metamorfo até você cair Pro diamante Só se for, meu E o canal da Thames aí pergunta Pra ela, não é comigo? Não, não sei se volta ou não Talvez sim, talvez não Como faz pra doar Sparks Você vai assistindo live, você vai ganhando Pra doar, você vai clicar aqui embaixo da tela Vai ter um botãozinho chamado Mixplay Está tudo nas cartas Tinha perguntado como você abre duas instâncias Ah tá, é... Você vai usar o OBS Mas você vai conectar a sua conta Num site chamado reestream.com E aí lá você linka a sua conta Onde você quiser Nas plataformas que você vai fazer live E ele retransmite Você não vai fazer live pra Twitch Ou pra Mix Você vai fazer live pra o reestream Ele vai transmitir Qual o significado dessa música A do Lancelot vai tomar água Manda salve pro Bisco Salve Bisco Então Do Lancelot tomar água é zoeira com o Lancelot O Lancelot editava pra mim E aí eu botei o nome dele num cavalinho e tal Do... Do Red Dead Redemption E aí... Foi só uma brincadeira Boa tarde Manning Espero que você tenha um final de semana sensacional E que tudo que tu almeja para esse final de semana se cumpra Manning Tamo junto Manning Valeu Manning Valeu Lampinha Tamo junto Essa música fica na minha cabeça direto quando eu assisto sua live É maneirinha, maneirinha É maneirinha, maneirinha Lampinha Lampinha Toma água Caraca velho Sem Demon O Varus é uma bosta velho Demora muito Pra... Pra pegar... Mana Tá perdendo de propósito? Não necessariamente Vamos ao mercado Pego três de cento Acima é a minha religião O Lancelot é o N, sei Mas vê se tá precisando tomar mais águas E seus rins agradecem Acabei de tomar água aqui Acabei... Fui lá pegar Tom trouxe pra cá Ou... Ah... Tá, eu preciso vender alguns campeões Eu não consegui o Darius 2 Nem o Garen 2 Nem o Mordecai 2 Pode me quebrar um pouco Queria muito pegar ele Não ia ser ruim Mas isso aqui que eu vou fazer é melhor Olhar sanguinário do Platino Nossa Cada um soa loucura A caixa tá muito forte, velho Aquela porcaria fez um V9 em mim Mas a caixa faz não ver nada fácil É um campeão muito forte Talvez dê pra perder um pouco menos agora Ou não Ou não Eu tô com muitos campeões Nível baixo Tfap maior que o Tfab maior que o Tfab maior que o Tfab Por que o patch do Tapinha? Tenta dois minutinhos aí Eu já te explico Já já você vai ver Caraca, esse maluco tá brabo Nossa, ele tomou um pau desse cara, velho Conseguir matar mais um já tá ótimo Eu não posso vender, velho Eu vou perder um de ouro, mas... Vou se arrepender por se opor a mim Ah, eu acho que vale mais a pena Por enquanto eu fazer isso aqui, ó Confia E aí, guys, a gente ganha ou não ganha? Nove horas eu tava aqui vindo a live Voltei agora e tá com a mesma comp, mano Pois é Você tá vendo um replay Mas tá bom, deixa eu ganhar um aí eu perco a próxima Trocando de conta Desafia a ascensão de Noxus e prove seu próprio sangue Olha o Veigas Calma, rapaz Já tinha visto Calma, rapaz Calma Agora vale a pena ir atrás do patch office Vou botar a Nico nele mesmo Sabe por que? Não vou esperar o Kart não Porque me adianta roletagem, tá ligado? Preciso que ele venha só Tua magia é inútil contra mim Sabe o que eu vou fazer? Got it now Got it now Eveline é God R1 é R1 Se ele largar e ficar dando um joguinho online e vira dublador Pô, eu queria muito, acredito Vou te falar a verdade Ia ser topizada Fala, turma Vem, sudubleiro Eita, porra Agora vamos chegar pra brincar Ah, não deu tempo Perdi, perdi, perdi Perdi porque ela vai rilar pra caramba A não ser que ele manda a cartinha Não deu Imagina o Z dublando o K-N-N-A-M-A Só o Chaus O que? O K-N-A-O-K-N-A Uma morte silenciosa Ou que ele manda a cartinha Bora, Patrox! Que isso, que isso, que isso, que isso! Bora, Patrox! Bora, Patrox! Dá um chinegas ali, maluco! Aí, boa, boa, boa! Tem, tem! Com o metamorfo do entretenimento, Platina já é realidade. Pede, hein? Cegafia a ascensão de Noxus e prove o seu próprio sangue. O seu próprio sangue é o sangue dele! Humilde! Tu é foda demais. Que isso? Comecei a jogar assistindo tuas lives e continuo a THJ. Consegue alegrar o dia de qualquer um com esses chinegles. Chinegles? Só no chinegle, fala tu. Chinegle no pá, chinegle no flê, no flê, no flê, no flê. Vambora! Oh, o tapinha, oh, tapinha, oh, tapinha! Oh, o tapinha, oh, tapinha, oh, tapinha! Dói, um tapinha não... Ele tem que tá doido, senão o tapinha não vai doer mesmo, não. Tapinha não dói, um tapinha não dói... Ei! Dá outra antes de morrer. Ah, não deu tempo dele rodar. Fome de beijo. Tá bom, tá safe, tá safe. Economia, economia, economia. Vários feiticeiros, não é melhor do que o Darius? Só eu fico farmando em Liv 24 horas pra Amanda e Spark exploser. É, mas não é. Confia-te, confia-te, confia-te. Confia-te onde é nós. Filha de uma mãe, d'orgas. Filha de outra égua. O que a gente quer? A gente já tem GA, a gente precisa de MR. MR já pegaram, a gente vai pegar a Kali então. Ó a Trox vinha agora. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete. Ó a Trox, te play, filho da mãe. Tá safe. Trox está próximo. Ai meu Deus, vinha agora. Preciso ir depois dos cachorros, upa nível 7 e roleta atrás desses erruelos. Eu tenho quantos feiticeiros aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Falta pegar mais um feiticeiro. Tá safe. E aí Manu, tudo bem? Sou novo aqui? E aí Arabella, tamo junto. Tudo ótimo? Espero que você goste da minha live, mas eu vou avisar logo aí que a partir de segunda-feira eu vou mudar já pra outra plataforma. Então, seja bem-vindo. Espero que eu possa contar com você. Aí não, velho. Olha essa dica. Que merda é essa, velho? O jogo nem começou. Vou mostrar pra eles o impacto profundo. Já assistiram. Muito bom o filme, por sinal. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Não vai mais ter live no YouTube a partir de segunda-feira, só na Mixer. Mas eu vou tentar deixar o vídeo pra vocês de manhã e à noite. A plataforma Mixer. Mixer.com.br A carta amarela não, a vermelha, pô. Sepulta, sepulta, sepulta. Não. Ah, vai quicar, vai quicar. Quicou. Ajoelha. Se eu assistir a Mixer em dois aparelhos, eu carmo mais Sparks Z. Ah, não. Epa, mania! Tadinho que isso aqui vai ficar um até acabar, velho. Velho, tá, é o menos... Tem que voltar atrás dele agora. Worth. Não foi ruim. A troca tinha que tá aqui, ó. Nessa compa ele faz o trago. Você faz todas as comps douradas ao mesmo tempo. Ai, acho que o VC ganha kkkkkkkkkk. Pior, isso que tu falou faz sentido. Seu lindo menor que três. Talvez agora eu consiga sobreviver até as galinhas, de boa. Segura! Segura! Só não segura meus atrox aí. O resto pode segurar à vontade. Vamos ver se eu faço um VAR os dois pra colocar ele de feiticeiro. Não é ruim, não. Até porque eu tô sem cavaleiro, né? Aí, nice! Morreu, mas chegou no Draven. Eu acho que eu vou colocar esse cara, velho. Eu acho que eu vou colocar esse cara, velho. O maluco nível 7 já furletou e pegou... Tá, deixa eu nascar, velho. Opa, opa, opa! Ai. Opa! Opa, opa, opa! Segura meu filho. Segura na mão de Deus. Ou se puxar a troca, você vai fazer uma merda. Só tapa! De qualitate! Olha o Drave! Tá bom Drave, tá bom! Tá bom! Quem que perguntou aí por que que era o nome de Pet do Tapinha? Por causa disso aí, o que que eu quero? Eita poxa, não veio o item de Merri! Pego o Drave, Drave! Aí a casa caiu, pô! Ah, vou de... não sei o que fazer. Ah, tá. Já sei, já sei, já sei. Vou itemizar o... o... o Aurelion. Aurelion não, o Kartos. Já tem um abraço de surf. Pego o Drave, Zé Erikson! A Califcina é a minha religião. Vou botar a Luluzinha aqui. Eu vou ver, tem que rodar um pouco, que é isso? Oh! Só da Morgana! Desista agora! Pego o Drave, Zé Erikson! Vou vender isso aqui, vai, Dante. Pega lá. Eu acho que vale muito a pena deixar a mana na Lulú, velho. Não, Atrox! Você tá cheirando cola, filha de uma égua! A gente estava do seu lado, não! Sinto cheiro de morte! Calma aí, Zé Erikson! Relaxa, que eu resolvo! Tá bom, não! Se resolve, então resolve aí! Só não me mata do coração, filha de uma égua! O que que é essa porcentagem de cima? É pra saber quantos campeões a porcentagem que tem, adivinha, então... Se eu conseguir dois desses, eu transformo ele em Feiticeiro. Vai ficar forte pra caramba! Veio 10 mil Shinavas, Shinava é bom pra caramba, guys! Dá pra pôr quatro Dimons e três Feiticeiros! Dá até dar, mas... Calma! Eu não vou querer quatro... Quatro Dimons é demais, guys! Vai, tapinha, tapinha, tapinha! Dá outro, dá outro, dá outro! Eita, poxa! Pera aí, vai voltar e vai dar o tapa! Tá sexta! O problema é que tá com a garra do dragão ali, ferrou! Ferrou, ferrou, ferrou! Só pressa três! So close! Eita, poxa! O cara tá gastando um Gold ali! Pega o Drake! Pega o Drake! Pega o Drake! Não! Eu tenho que forçar a level 9, velho! Na real, é nível 8 já! Pra achar o Panther! Não que eu vá atrás dele! Mas vai que ele vem, né? Pega o Drake! Pega o Drake! Tá bom! Chega de Drake! Como faz pra saber a quantidade de cada campeão que tem no jogo? Ou você decora ou você baixa o Blitz GG! Ou você deixa uma colinha do lado! Mas ó, 13 campeões de tier 4, 10 campeões de tier 5... Já sei, galera! Pra... Melhorar ainda mais essa comp! Cara, não veio MR, velho! Vou mostrar a eles o impacto da queda! Acabou a brincadeira! Qualquer coisa aqui! Vou botar esse Nara aqui! Nice! Pera aí, po! O que tempo é hoje é esse aqui, guys? Não vou enrolar também com item, não! O guinazão de feiticeiro! Quem não gostou, resolva com ele depois! Só preciso mudar ele de lugar um pouco! Vamos logo com isso! Fica esse item pra você! Ah, ele veio! Ah, ele veio! Falta só o Aurélio agora! Puta carta! Só pra ver o negócio! Ah... Agora tu cagou! Vai se limpar kkkk! Eu digo mais, hein! Eu acho que eu vou trocar o item da Lulu com ele, hein! Ela começa com 40 de mana! Eu vou trocar ela! Por essazinha aqui! Whatever! Ele vai pro 80 de mana, a outra bem mais cedo! Se bem que eu acho que dá pra deixar ela, porque ela consegue dar um pouco mais de resistência, hein, guys! Vai deixar eu sonhar mesmo, jogo? Deixa não que eu gosto, hein! Ah, foi só o bait mesmo! Se a Lulu tá sem o item, velho! A gente tá na merda! A Dix do cara tá 1 ainda! E vai ficar 1 ainda o jogo inteiro se deixar, pô! Sabe o que é melhor que o Cactus? Do Tavdota é muito melhor! Do Tavdota! Ele tá vindo pra mim, não é pra você não, Nubo! Tá! Eu boto esse item no Cactus? Vai que, né, vem um Rabadon e um... Um chinelo de azo ali! Olha o pinto doido! Olha o pinto doido! Opa! Mandaram a tru! Não foi ruim! Posso botar o Panteola aqui, deixa eu ver como é a situação das compas aqui Ó, tá todo mundo fazendo as paradas no meio, ó! Eita poxa, é isso mesmo! O único cara que eu me lasco é esse aqui, que ele separou a compa! Mas é esse cara aqui, o cara tudo vem um pouquinho mais pra cá, o TF vem pra aqui, vamos bem aqui! Ai, olha essa troca, você vai fazer uma maldade aqui no meio, hein! Ó! Tem! Dá outra, dá outra pra eu ver! Ui! Ui! Rapaz, quase vai de base! Vamo atrás do Atroxa agora! É a minha religião! Só o tapa É, ele fica ali no meio mesmo, velho Ah, também trouxe um macarrãozinho God E, Morganinha, desculpa Nice, sniper ASMR de macarrão cacá Ih, my bad, my bad, vou tirar ASMR nada ASMR nada Ah, um beijo da morte Ele tá de Murilo, velho Acabou O cara tirou a Jim Sto Tá procurando ela ainda E esse cartus aí, parece que tá mais retado que Todo mundo morreu Levanta-se Meu Deus Tira essa caixa de mim Sai do cartus Bolulu É, então Se pá, tua caixa chegou atrasado, hein, mano Chegou nada Olha que campeão doente Ei Ei E aí 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 Calma, 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 já foi Se um só Se um só já incomoda Imagina dois A caixa não terminou o trabalho no cartus, velho Vai dar muito Imagina esse cartus, velho Oé, play O único problema da caixa é esse, velho Por isso que você tem que colocar a Hunan nela E Guinsoo Porque Se ela ulta Antes de matar o cara, velho É, os itens deles estavam errados, na real, velho E aí